A VENTURA SPREADS Ela e eu... Meteu o nariz onde não foi chamado? É, eu a incomodei. E por isso ela me picou. As abelhas só picam quando estão protegendo a si mesmas ou a colmeia. Ah, essas abelhas ficam muito irritadas. É claro. É uma abelha africana. Também chamada de abelha assassina. A mais agressiva. A abelha do mundo. Que incrível. Acho que encontrei o animal mais durão e feroz da África. A abelha. Bem, com apenas 4 gramas, ela é bem pequena e ganha mais pontos por enfrentar um gigante como o Chris. Ela ganha nota 8 no medidor de ferocidade dos Krats. Não, o leão ainda é o mais feroz. Qual é? Ele é um predador que ataca. Fale com alguém que já foi picado. É a abelha africana. Escuta, Chris, é o seu nariz ou tem um tomate bem na sua cara? Bom, sempre vou me lembrar de dar espaço a uma abelha. Pronto para decolar. Siga aquela abelha. Para a colmeia. Não a perca de vista. Lá está ela. Desculpa, eu não vi você. Foi um acidente. Viu só? O leão é o mais feroz. Bem, tirando a vantagem do tamanho e acrescentando pontos de ferocidade, porque abelhas africanas são defensivas e leões são predadores agressivos, chegamos a 9. Há pouca diferença entre o leão e a abelha africana. Preciso de mais dados. De novo, não! Desse jeito, eu vou ficar com fama de detonador de leões. O quê? O leão está correndo das abelhas? Viu só? São mais ferozes. Elas estão voltando para a colmeia. Bem, um leão correndo de um enxame de abelhas? Isso dá à abelha africana um ponto a mais no medidor de ferocidade. Um a mais que um leão. Me desculpa. Escuta, eu não queria trombar em você, leão, mas eu não consegui desviar a tempo. O que foi? Você não tem medo de mim? Viu? Eu falei que eu ia ter má fama com os leões. Eu sou o detonador de leões agora. Parece que o leão acha que o animal mais feroz da África sou eu. Espera aí, isso não faz sentido. Os leões são super predadores ferozes. Por que teriam medo de você? Martin, você se acha durão, né? Acha que é feroz de verdade. Ah, o leão acha. Irmão, não é você, não. É esse texugo aqui. Nossa, o texugo é durão, hein? Tão durão que um leão pensa duas vezes antes de se meter com ele. Nossa! Isso coloca o texugo lá em cima junto com a abelha africana no medidor de ferocidade. Estão empatados. E o texugo também tem dentes afiados. Ele ainda está seguindo o indicador de mel. Lá está ela! Lá está ela! Nossa, não acredito. O grande crocodilo do Nilo da África. Com mais de seis metros, é uma das duas maiores espécies de crocodilos do mundo. Ela escolheu um lugar. Não deve demorar agora. Ah, é? Cavar é o passo número um. A Operação Ninho de Crocodilho está em andamento. Aviva, eles já estão prontos? Quase. Mas, gente, eu já disse que esse plano de vocês não vai me fazer mudar de ideia. Não gosto de crocodilos. E ponto final. Ah, você vai gostar deles depois dessa aventura. É, a Operação Ninho de Crocodilho vai provar que os crocodilos são mais legais do que você imagina. Eles são só répteis sinistros. Parece que só pensam em morder as coisas. Eles me dão arrepios. É, é por isso que são legais. Ah, mas quando estão bem longe de mim... Exatamente. Bom, e vocês acham que só porque vou vê-la por ovos vou começar a gostar dessas férias de repente? Acho bem difícil. Pra trás, Martin. Esses rinocerontes negros têm o ataque mais rápido do mundo. Relaxa. Se a gente ficar parado, ela não vai ver a gente. A visão dela é ruim, lembra? Mas o olfato e a audição são muito aguçados. O rinoceronte vai atacar se suarmos ou cheirarmos como uma ameaça. Eu tomei banho. E você, tomou? Que tal limpar os ouvidos? Ai, calma, Chris. Eu tô falando dos picabois. Que andam pelas orelhas do rinoceronte. Pegando carrapatos como se fossem milho. As orelhas do rinoceronte ficam limpas e os pássaros ganham uma refeição. Os dois ganham alguma coisa com isso. É uma incrível relação simbiótica. É mesmo? Eu acho que a melhor parte é que o rinoceronte pode relaxar e comer, porque o picabois soa o alarme de perigo. Cara, dessa vez você ganhou. A gente acabou de disparar o alarme dele? É, nós disparamos. Corra! Você viu aquilo? Se eu vi, eu senti algo. Não, Chris. Acontece que os picabois se seguram mesmo quando o rinoceronte ataca. Essa é a coisa mais legal. Eu ganhei. Tá bom, você venceu. Mas o que eu não entendo é quem ia querer mexer com o terceiro mamífero terrestre mais rápido do planeta. Ia aguentar aquele ataque. Então as leoas eram o alvo do nosso rinoceronte. Só estávamos no caminho. Elas estão atrás do filhote. É incrível. Um mamífero de 1.300 quilos que sabe mesmo como se defender. Já ouvi falar de aves que voam, mas leões voadoras... Olha só, cuidado! Uhul! Aquele chifre é uma arma e tanto, hein? Deveza fantástica! Viu só? Ah, não! Eu acabei de consertar. Gostei disso. Ficou com personalidade. Martin? Não, Chris. Está procurando velocidade? Dá uma sacada nos meus tênis novos! Uau! Isso aqui são tênis de corrida, hein? É isso aí, eles são especiais. Eu vou correr bem mais rápido com eles. Bem, espero que sim. Porque segundo dados históricos, sua velocidade máxima é de 25 km por hora. Para ganhar do guepardo, você teria que ir 85 km por hora mais rápido. A velocidade máxima do guepardo é de 110 km por hora. Foi mal. Você não será o mais rápido por um bom tempo. Já comeu e está com a barriga cheia. E nem parece estar preocupado. Bom, deveria. Porque esses sapatos têm de tudo. Solas com mola aerada, superfície aerodinâmica e superpropulsores de velocidade. Eu vou poder correr mais rápido do que um guepardo. Pular sobre rinocerontes em um único salto. Eu serei o animal terrestre mais veloz do mundo. Quando é que vai ser a corrida? Assim que ele se levantar. E já sei como fazer isso. O que acontece se eu criar uma imagem de uma gazela correndo em um projetor holográfico? É isso aí! Em suas marcas. Preparar? Já! O guepardo ganhou! O guepardo ganhou! Obrigado.